Olá, pessoal! Estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias com apresentação de Ednei Paine. Edição de segunda-feira, hoje dia 13 de janeiro de 2022. Primeiro programa do ano. Dentre os destaques, nós separamos pra vocês estão dupla Grenal e seus enroscos de contratação e renovação. Bento Gonçalvense acerta cinco das seis dezenas da mega da virada. Salário mínimo tem reajuste de 112 reais. Conheça o primeiro Bento Gonçalvense a nascer em 2022. São intensificadas fiscalizações no litoral norte do estado. Cuidado! Se beber e dirigir, isto pode lhe causar uma dor de cabeça imensa. Valor da gasolina no Rio Grande do Sul terá redução de até 44 centavos. Olha aí! Começamos o ano bem! Estes são alguns assuntos que nós iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. É, começamos o ano com uma sensacional notícia. Você arriscou uma fezinha na mega da virada? É, e estava no páreo daqueles 370 milhões de reais. Um Bento Gonçalvense acertou cinco das seis dezenas sorteadas. E, diferente das demais megacenas, essa megacena não acumula. Se ninguém acertar os seis a seis dezenas, o primeiro prêmio é dividido entre os acertadores da Quina. Mas, dessa vez, teve dois contemplados. Um de Campinas, outro de Cabo Freu. Aqui na TV, mil setecentos e onze acertadores, que irão ganhar cada um mais de cinquenta mil reais. E um Bento Gonçalvense está dando pulo de alegria hoje. E você? Você já conferiu se não foi você quem ganhou esses mais de cinquenta mil reais? Confira aí as dezenas sorteadas. Foram doze, quinze, vinte e três, trinta e dois, trinta e três e quarenta e seis. Agora iremos falar um pouquinho de esportes. O Internacional buscando fortalecer a equipe para a próxima temporada. Já anunciou um reforço e trata-se do treinador uruguaio Alexander Medina. No entanto, além do treinador, a equipe deve anunciar alguns outros reforços aqui nos próximos dias. É como o caso de Nicão, que deve chegar ao Internacional e fechar contrato por quatro temporadas. No entanto, a equipe continua na busca de mais reforços, principalmente na parte ofensiva. O clube gaúcho demonstrou interesse pela contratação de Marinho dos Santos, o ex-grêmio. No entanto, até o momento, a negociação está se desenrolando. Principalmente pelo fato da proposta do Internacional não ter agradado muito a equipe paulista. A proposta do Inter era abater uma dívida antiga dos Santos e complementar o valor em dinheiro. No entanto, a diretoria do Peixe está analisando a proposta. Acho que eles não querem pagar a dívida, hein? O segundo dia de jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior marca a estreia de quatro clubes de grande tradição na formação de atletas nas categorias de base. São eles, o Botafogo, o Atlético Santos e o Grêmio, que entra em campo hoje às 15h30. São 14 partidas no dia espalhados aí pelo interior de São Paulo. E a situação do time principal do Grêmio continua complicada em relação a Douglas Costa. Ele já manifestou a intenção de ficar no tricolor gaúcho. Claro, com todo esse salário, né? Mas Romildo Bonzan revela que o contrato dele vai até a metade desse ano. E pode ser renovado automaticamente até o final da temporada. A incógnita é o salário do atleta, que até agora não deu aquele resultado esperado. Pelo menos pelo salário de quase um milhão e meio de reais. O presidente do Grêmio vai tentar readequar o salário à realidade do jogador. Bom, esse bloco teve um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoque Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness, fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, a Natal Fitness fica aí, bem ao lado da entrada do Shopping La América, o estacionamento do Shopping La América. Bom, o primeiro Bento Gonçalvesse a nascer no município foi um menino. Olha as imagens dele aí, ó. Facerece, né? Ele se chama Pedro Henrique Zuc. O parto ocorreu no Hospital Taquini, às 8h56 desse sábado, dia 1º de janeiro. Pedro Henrique veio ao mundo pesando 2,8 kg. Parabéns aos papais Vanderlei e Elisandra. A partir do último sábado, dia 1º de janeiro, milhares de produtos gaúchos terão a diminuição de seus custos por conta da redução do ICMS. em todo o Rio Grande do Sul. A Secretaria da Fazenda informa que os consumidores deverão sentir os efeitos da diminuição em preços nos principais itens de consumo. Um deles é a gasolina comum, que deverá diminuir até 44 centavos por litro. No estado, as alíquotas da gasolina e do álcool vão cair de 30% para 25%, equiparando-se a maior parte dos estados brasileiros. Só nos resta saber quando será sentido essa folga aí no bolso dos gaúchos na realidade. Ontem, domingo, verificando alguns preços de combustíveis, eu pude confirmar que o valor da gasolina comum em Bento Gonçalves baixou em torno de 11 centavos ao litro. Há poucos dias atrás, ela estava beirando aos R$ 7,00. E se esse índice se confirmar, logo estaremos pagando em torno de R$ 6,50 ao litro. Uma boa notícia para iniciarmos o ano. Neste verão, as atenções estão voltadas ao nosso litoral. Pode ver aí a foto de fundo, né? Algumas operações da polícia estão sendo deflagradas para conter a embriaguez ao volante e outras contravenções. Já pensou você indo veranear e um motorista sobre influência de álcool estragar as suas festas? Não dá, né? É, então somente na véspera deste ano novo, a polícia flagrou cerca de 30 motoristas embriagados. Os policiais militares do Comando Rodoviário da Brigada Militar realizaram a Operação Baco na ERS 389 no município de Shangri-La. A operação iniciou na noite de sexta e se estendeu até amanhã de sábado, mobilizando policiais militares do Grupo Rodoviário de Shangri-La, Força Tática e Pelotão de Motos, com a finalidade de promover a segurança através das fiscalizações. Durante a operação foram abordados e fiscalizados 173 veículos, 237 pessoas foram identificadas, 63 testes de etilômetro realizados, sendo que 30 foram flagrados e autuados por embriaguez ao volante. Além de nove veículos removidos por irregularidade, foram apreendidos também 28 documentos de CNHs, uma arma de fogo, 367 gramas de cannabis sativa da maconha, 59 gramas de cocaína, 9 comprimidos de êxtase, um MDA, um papelote de crack, máquinas de cartão com diversos comprovantes de pagamento e três aparelhos celulares. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas, de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Discovery, Natal Fitness, Harmony Sonorizações. e JS Computadores que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática aqui na região. Informática é coisa muito séria. Quando der problema em seu PC ou notebook, que sempre dá, né? Fale com o Jefferson, ele irá resolver seu problema bem rapidinho. Telefone 984-296085. Ou vá até Isidoro Cavedon 763, Sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai achar a JS Informática. No último dia do ano, o Diário Oficial da União da República anunciou a medida provisória nº 1.091, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece que o salário mínimo brasileiro agora seja R$ 1.212,00 a partir do dia 1º de janeiro. Segundo a portaria que foi assinada ainda na quinta-feira, dia 30 de dezembro, o antigo salário mínimo brasileiro era de R$ 1.100,00, que representou um aumento de R$ 112,00. Lembrando que ele entrou em vigor dia 1º e somente aparecerá na sua conta em fevereiro, hein? A imagem de fundo aí, que você está vendo no Jornal Últimas Notícias, é da praia de Capão da Canoa. Achou estranho? Achou estranho alguém de gravar, testar na praia? Dá uma vontade enorme, né? Capão da Canoa é onde muitos veranistas aqui da Serra vão veranear. Um dos locais mais queridos da Serra Gaúcha. Deu vontade agora de pegar uma praia? Olha que dia lindo está em Capão da Canoa. Esta imagem é de hoje pela manhã e foi nos enviada por Clayton Salton. Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês nas próximas edições. Um grande abraço!